Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Cines. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí, jovens! Aqui é o TioSan e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG com aquele baita desconto da Playground que vai ser de 50% de desconto somente hoje. É só hoje. Então o link vai estar na descrição desse vídeo para você comprar esse produto aqui que hoje vocês já viram pelo título, pela thumbnail, que é Crise Dupla. Então hoje vamos ter um unboxing aqui dos Blisters de Crise Dupla. Eles têm dois modelos diferentes, tá? Um vai com a moeda da Team Magma, o outro vai com a moeda do Team Aqua. Essa coleção, ela tem um impacto muito pequeno no competitivo. A carta mais importante dessa coleção é o Estádio da Equipe Magma. É uma coleção que está prestes a ser rotacionada no formato. Ela ajuda muito o deck do Garods, ela tem um valor competitivo. E ela tem um valor muito alto nesse momento do próprio Pokémon TCG Online, tá? O Estádio. Então o códigozinho daqui pode ser uma boa para você conseguir essa carta online e ter alguns farms. Agora eu vou falar para vocês a minha opinião pessoal sobre essa coleção. Eu acho essa coleção uma das coleções mais bonitas do Pokémon TCG. Porém, ela é uma coleção meio que premium, entendeu? Vocês estão vendo que ela não tem box, entendeu? Ela só vem nesse produto aqui de Triple Pack. Você só consegue abrir esses boosters nesse produto aqui. Você tem que comprar esse produto lacrado. Claro que teve uma promoção ou outra, como os ovos de Páscoa da Re-Happy, no qual você conseguia abrir esses boosters de Crise Dupla. Mas no geral, é somente aqui. Agora, ela está com preço super popular. A melhor oportunidade que você tem de abrir os boosters da Crise Dupla, são agora com essa promoção da Playground. Então aproveita esse 50% de desconto e compra para fazer a coleção. Eu mesmo, eu tenho a coleção completa dessas cartas. Vocês vão ver quando eu começar o unboxing aqui, que as artes dessa coleção são muito bonitas, na minha opinião. As cartas são muito bem desenhadas. Elas são como se fossem tiradas do anime. Aqui dentro vem o livretinho deles. Vai vir o código que dá todos os boosters. Dentro de cada booster desse não vem código, tá pessoal? Só tem o código do Blister. Você só consegue o código do Blister. Bom, tirei aqui o primeiro. Basicamente, o que vem no Blister é... Vamos ver a moeda do Team Magma. Está aqui a moeda da equipe Magma. Para você que curte colecionar moedas e tudo mais. Eu acho que para você que esperou tanto, quis esperar esse negócio baixar, as cartas ficarem baratas, etc. Cara, nada melhor do que tirar do booster, você mesmo cuidar da sua coleção, já mandar direto para o fichar e tudo mais. A oportunidade, na minha opinião, é de ouro. Eu sou muito fã dessa coleção pela arte dela em si. Vamos ver aqui agora, aproveitar que a gente só está com um na mão. A parte de trás está aqui. Ambições rivais. Aqua vs Magma. Duas equipes de vilões emergem de seus esconderijos para lutar pelo destino do mundo de Pokémon Estampas Ilustradas. Crise dupla. A equipe Aqua traz puro músculo e muita força de vontade, enquanto a equipe Magma é extremamente lógica. Mas ambas estão dispostas a mover terra e mar para realizar seus objetivos. Enquanto Kyogre X da equipe Aqua investe contra Grondon X da equipe Magma, suas ambições rivais podem mudar a região de Rui para sempre. Porque basicamente, esse amiguinho aqui, tio Grondon, e a tia amiguinha Kyogre, um quer pôr terra em todo lugar do mundo, o Kyogre quer inundar o mundo inteiro, só pôr água, e basicamente é isso. As duas não sabem com o que elas estão brincando, porque a briga entre esses pokémons podem simplesmente destruir todo o mundo que a gente conhece da forma que a gente conhece. São pokémons muito, muito fortes. Outra coisa que eu quero falar dessa coleção é as suas versões X de Grondon e Kyogre que vem aqui, a versão deles da equipe, né, respectivamente equipe Aqua e equipe Magma, são uma das X mais bonitas, na minha opinião, tá? Que você vai conseguir por aí. Temos aqui o código pra vocês, crise dupla Aqua Magma, aqui mais um código pra vocês, oferecimento da Playground Games, dois códigos pra vocês, o livretinho é a mesma coisa, e agora nós temos oito boosters pra abrir, sendo eles quatro do Grondon e quatro da Magma. Vamos fazer uma da Aqua. Vamos fazer uma competição bem rápida, aqui, tipo, vou dividir eles de lado a lado, vou colocar os quatro, vou colocar as moedas do lado certo aqui deles, pra gente ter noção do loot. Eu vou começar abrindo os boosters da equipe Aqua, tá? Vamos ver o que a gente consegue tirar daqui. Vamos lá, abrir o primeiro booster, cara, é muito linda a arte. Você vai ver que começar pela comum, você vai gostar da comum da carta, provavelmente. Olha que linda a arte dessa carta. Eu vou focar, não vou nem falar do efeito das cartas não, eu vou focar mais na arte nesse vídeo. Olha que massa, velho. Todas as artes, todas as artes dessa coleção são muito bem desenhadas. Temos um Numel da Magma, um Aron, um Operário da equipe Magma, um Admin da equipe Aqua, e como rara, tiramos um Wall Rain da equipe Aqua, holográfico. Bom, não foi um booster tão bom, assim a gente abriu uma holográfica, o que pode ser uma coisa bem legal, mas eu acho que basicamente vai ser massa se a gente tirar o estádio ou um X. Agora a gente tem aqui o Zanguzzi da equipe Magma. Prestem atenção na definição dos detalhes, cara, da arte dessas cartas, sério. A gente vê Magic the Gathering trabalhando muito com arte, e eu acho que o mais próximo que a gente tem disso são essas coleções especiais de Pokémon. As artes disso daqui são muito bem elaboradas e não são de filme nenhum não, tá? São só pra essa coleção mesmo. O Pochena, temos a Grande Bola da equipe Aqua, a Double da equipe Aqua, e temos o Camerupt da equipe Magma. Também foi uma das cartas que viu o jogo no competitivo, porque ela puxa uma energia da pilha de descarte ali, coloca nele, e aí ela via jogo junto com o Flareon, porque o Flareon puxava as energias que estão em campo pra ele. Vamos lá pra mais um booster da equipe Aqua. Provavelmente eu vou confundir várias vezes a equipe Aqua e Magma, né? Já devo ter confundido algumas vezes, e o pessoal deve estar dando risada. Temos uma Ser Viper, um Esfiel lindíssimo, mais um Numel, um Ponteiro Magma, Temos o Natrave, hein? Veio o estádio da Aqua, e era pra ser o estádio da Magma. E temos um X. Senhoras e senhores, Kyogre X da equipe Aqua. Olha a arte desta carta. Olha o quão lindo é esta carta, pessoal. Sério. Eu acho esta carta muito linda, tipo, por um preço tão barato como ele está agora, compensa muito adquirir esta coleção, na minha opinião, sabe? Com este desconto, não tem muito o que fazer, sabe? Bom, deste lado a gente está com o Kyogre até agora, vamos ver como vai ficar a nossa competição. Este aqui vai ter estádio ainda, ou não. Temos uma Seviper, um Baltoy, um Grimer, muito massa a arte dele, Admin da equipe Magma, Grande Bola da equipe Magma, e temos mais um Orane holográfico, do mesmo lado, hein? Bom, temos duas cartas holográficas, como o Hara. A gente tirou só holográfico aqui, na verdade, né? Porque a gente tirou o X, a gente tirou o Camerupt, e a gente tirou dois Walreins. Então, deste lado aqui, ficou mais por conta destas cartas mesmo. Elas puxaram a responsabilidade, porque não veio o estádio, que seria a contagem de cartas mais agressivas. As melhores cartas, então, do lado da equipe Aqua, foi isto daqui. Vamos ver agora a equipe Magma, como ela se sai, neste vídeo de unboxing. Vamos abrir o primeiro booster, com o Grondon. Temos aqui, Seviper. Temos Pochena. Mais um Grimer. Uou! Tá aí. Primeira base da equipe Magma já. Isso aí conta, minha amiga. É como se fosse um holográfico, uma rara ou um X. Eu acho que vale como se fosse um X este daqui, apesar de ser incomum. Temos o Ponteiro Magma, e como rara, o Monkey de Alola. Esta carta também já viu o jogo. Ela poderia estar sendo colocada aí, como se fosse o Camerupt. O Orain é holográfico, mas é ruim. O Alola Monkey, ele é tipo holográfico, e já viu o jogo no competitivo. Vamos para mais um booster do Grondon. Da equipe Magma. Temos um CLL. Pochena. Baltoy. Difusor Aqua. Grande bola da equipe Magma. E um Agron da equipe Magma. Mais uma holográfica. Bom, acho que todos os boosters aqui vêm holográficas, né? Não é possível que eu estou dando tanta sorte assim. Todos devem vir alguma carta holográfica. E espero que vocês continuem babando na arte dessa coleção, que a gente não para de tirar carta diferente aqui. Esse Mightyena é a primeira vez. Olha só, o Mightyena da Magma. Lighton. A Double. Operário da equipe Magma. E temos mais uma vez repetida. Mais um Alolan Monkey. Bom, sobrou o último booster aqui, meu amigo. Acho que só se vira um Grondon. É o seguinte, a equipe Magma está perdendo feio. Se vira um Grondon, ela vira. Porque fica praticamente a mesma coisa, só que ela tem um estádio. Do lado dela veio o estádio. Então isso conta muito. Mas se não vira um X aqui, se não vira um Grondon, um Kyogre X, eu acho que a nossa vitória aqui, singela vitória da disputa, vai para a equipe Aqua. CLL, Sphil, Grande Bola, Double, e... Camerupt. Aí a vitória fica oficialmente para a equipe Aqua, então, aqui no meio do nosso Unbox. Pessoal, todas as artes dessa coleção, muito lindas. Eu realmente sou um fã dessa coleção, sou um fã desse traço. Se você assistiu os demais Unboxings de Crise Dupla no meu canal, eu sempre falei isso. Não é só para vender esse produto, eu acho que apenas é o momento ideal de você comprá-lo com esse desconto de 50% da Playground, tá bom? Aproveite, compre o tanto de Blizzard que você achar que é o necessário para você ter essa coleção completa, ou para você ter uma certa moeda de troca, para você ganhar a quantidade que você quer aí no Pokémon TCG Online. Se você um dia guardou para comprar Crise Dupla e esperou para fazer essa coleção, acho que hoje é uma excelente oportunidade, tá bom? Não esquece de aproveitar, é somente hoje. Se você está vendo esse vídeo depois, paciência. Muito obrigado por ter assistido o Unboxings, espero que você tenha gostado, mas o código já não vale mais, tá bom? O cupom, o desconto, o preço, com certeza não vai estar com 50% mais. Beleza? Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus e Brawl Fistos Brothers. Até a próxima, galera. Valeu demais. Woo! Tchau, 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 tchau.